Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é e como funciona o processo de licitação. Mas antes pessoal, peço que vocês curtam nossa página no Facebook, inscrevam-se aqui em nosso canal e também sigam aí no Instagram, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos conteúdos que são disponibilizados aí para você. Então é isso pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as compras e licitações. Bom pessoal, licitação é o procedimento administrativo formal para contratação de serviço ou aquisição de produtos pelos entes da administração pública direta ou indireta. Aqui no Brasil o processo é regulado pelas leis 8.666 de 93 e pela lei 10.520 de 2002. E assim gente, a licitação então a grosso modo ela serve para que por exemplo a prefeitura aí da sua cidade onde você mora, ela queira comprar serviços materiais então ela precisa fazer uma licitação para poder comprar esses serviços materiais. Vou dar aqui um exemplo bem simples para você. Vamos supor que a prefeitura aí da sua cidade, ela quer passar um asfalto aí onde você mora. Então primeiro a prefeitura ela vai fazer uma licitação, ela vai contratar uma empresa que vencer essa licitação e daí então o asfalto vai começar a ser feito por essa empresa que ganhou a licitação. Por mais que os procedimentos para a realização do procedimento licitatório se modificam de acordo com a modalidade escolhida, pode-se resumir o processo nas seguintes etapas que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui. A licitação ela começa ali com um instrumento convocatório. Esse documento ele é um compilado das regras sobre como será o processo de seleção para a obtenção da melhor proposta a que se refere à licitação. É através do instrumento convocatório que se dá a publicidade ao processo e que se estabelecem as normas que vão regulamentar essa licitação. O instrumento convocatório pode se dar ainda através de um edital ou de uma carta convite. Primeiro eu vou falar para vocês o que é um edital. O edital ele é a forma mais comum de se regulamentar uma licitação. O edital ele deve conter em seu conteúdo alguns itens como por exemplo o objeto da licitação, os prazos e as condições para assinatura do contrato. Tem que ter também no edital as sanções a serem impostas em caso de inadimplemento. Tem que ter no edital o local, o projeto básico. Enfim, tem que ter vários itens ali como por exemplo as condições para participar da licitação. A condição de ter que ter um edital ela está descrita ali no artigo 40 da lei 866 de 93. Então a licitação ela é sempre feita com base em um edital ou então com base em uma carta convite. A carta convite ela é a forma de se instrumentalizar a convocação da modalidade de licitação, denominada convite, que também é previsto no artigo 22, parágrafo 3º da lei 866 de 93. Normalmente gente, presta atenção, normalmente a carta convite ela é utilizada para compras pequenas. Já o edital é utilizado para as demais compras aí de, seja de mercadorias ou de serviços pela administração pública. Então fica aí a dica para você. Carta convite pensa sempre como compras pequenas. E o edital é usado aí para os outros casos. Beleza, pessoal? O edital é como se fosse assim, abre aspas, um manual onde vai ter ali o que que precisa, o que que a prefeitura, o estado, enfim, o órgão público ali quer. Vai ter tudo um passo a passo ali. Daí você como empresário e os outros empresários concorrentes vão ver se eles conseguem preencher aqueles itens aí daquele manualzinho que é o edital. E aí fala, pô, eu consigo preencher isso aqui. Então eu vou participar dessa licitação, porque se eu ganhar eu vou conseguir um contrato aí com a administração pública e eu vou me dar muito bem, né? É basicamente assim que funciona uma licitação e um edital. O edital tem um passo a passo ali do que que a prefeitura ou aquele órgão público quer, né? E aí você vai ler o edital, se você tiver achando, se você tiver condição que você pode participar, aí você vai lá e participa da licitação para tentar conseguir o serviço público aí. Beleza, pessoal? E aí vamos falar um pouquinho sobre a habilitação. Bom, uma vez que foram entregues as cotações de todos os licitantes disputantes do certame, cabe a administração pública analisar se os integrantes da disputa estão ou não habilitados para participar e se estão adequados às mínimas exigências de capacitação e idoneidade para estabelecerem contrato com o ente público. Como diz lá no artigo 43 da Lei das Licitações, lá na Lei nº 866, de 93. E assim, gente, é nesse momento que a administração pública verifica a conformidade e a viabilidade de cada propósito com as regras do edital. E aí ela vai eliminar aquelas que estiverem incompatíveis com o edital, sendo que essa fase é chamada de abertura de envelopes. Então a habilitação é a abertura de envelopes, que é quando a administração pública vai analisar cada proposta das empresas que estão participando da licitação e ela vai ver qual que é a melhor aí para elas. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a adjudicação e homologação. Bom, gente, através da adjudicação é decidido qual dos licitantes possui a melhor proposta para a administração pública. Após essa decisão, a autoridade competente homologa o processo licitatório, ou seja, ela decide se o procedimento da licitação foi legítimo e aí confirma o interesse da administração em fazer um compromisso com essa empresa vencedora aí. Beleza, pessoal? Daí, então, vem a convocação e assinatura do contrato administrativo. Uma vez homologada a licitação, o licitante vencedor está habilitado a contratar com a administração pública que vai convocar para assinar o respectivo contrato e estabelecer um prazo. É importante lembrar que a decisão de contratar ou não, ela é discricionária da administração pública o que não significa, entretanto, que não haja necessidade de indenizar o interessado em caso de recusa injustificado. Também, se estiver dentro do prazo de validade da proposta, o interessado não pode se recusar a firmar o compromisso com a administração pública. Então, gente, vamos supor, você ganhou a licitação. Você ganhou agora, você vai ter que fazer aquele serviço de asfalto que eu dei no exemplo anterior. Vamos supor que você tem uma empresa que faz asfalto. Você ganhou a licitação, agora você tem que fazer o asfalto. Então, e também, a prefeitura que contratou aquele asfalto, por exemplo, ela não pode simplesmente se recusar. Quer dizer, ela até pode recusar, mas caso ela fale assim, não, eu não quero mais fazer com essa empresa, ela vai ter que te indenizar, né? Porque ela não pode simplesmente recusar e não pagar mais nada para você. Já tem um contrato ali que tem que ser cumprido. Beleza, pessoal? É mais ou menos assim que funciona, então, a licitação. Então, é isso, pessoal. A licitação, ela serve para a administração pública, seja ela direta ou indireta, ela contratar serviços, ela comprar mercadorias. E aí, então, com base na licitação, você tem aquele serviço mais barato e de melhor qualidade. Pelo menos, em teoria, é assim. Claro que a gente vê muitos processos de licitação sendo fraudados aqui no Brasil, como, por exemplo, essas grandes construtoras aí, conseguindo contratos com a Petrobras, enfim. Isso aí tudo fala que na teoria teria que fazer uma licitação, mas na prática a licitação foi só de fachada, assim. Porque ganhava a licitação não quem oferecesse a melhor proposta, e sim quem oferecesse a melhor e maior propina. Mas, ainda assim, a grosso modo, a licitação funciona para que empresas pequenas consigam competir aí com empresas grandes e a administração pública conseguir contratar aquela que é mais vantajosa para ela, seja em serviço de qualidade, seja em preço menor. Vale lembrar também que as empresas do Simples Nacional têm certas preferências ali nos processos licitatórios, mas também vale lembrar que isso é o jeito certo, né? E como funciona na prática nem sempre assim, pois, às vezes, e na maioria das vezes, quem paga a maior propina é quem vence a licitação, e não quem tem as melhores condições de preço ou de qualidade. Beleza, pessoal? Mas, a grosso modo, assim que funciona a licitação. E se ficou alguma dúvida, mande aqui nos comentários, deixe o seu joinha aqui no vídeo, compartilhe os vídeos nas redes sociais, e vamos juntos aprender mais sobre o mundo da contabilidade e o mundo empresarial. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso! Que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Tchau, tchau! Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui!